Ninguém cê Nossa eu errei meu pop flash Não entrou, não entrou devido Vai separar né Aqui Pensa mano Caralho, caralho bugou Não sei onde está Comeu minha mente Acho que voltou né Spike plantada Acho que Ele está correndo Ah Caralho, ele estava aí Não, 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 deu a volta toda 2, já tinha isso Vou puxar eles Das que eu vou jogar Estou no boss Medeus Nossa mano, estou citado Estou citado, está citado Estou citado она Ah não Ah não Nossa Fim mal Vai baixo Geraldo da dedeque Fez bata em cima Spike plantado Vai ter as dedeque Mano, vai ter a P, vai ter a P Você tem meado, você tem meado Muito meal Deje no seu pé Tá no bomb Muito meal, entra o bomb Nossa Tá te jogando o que irmão Eu não cliclei viado Nossa mano 60hz Má vontade do caralho Nossa Não Mano Nossa Na moral Você vai fazer isso mesmo Falando sério Boa Te maciei, recua a dano aqui ainda não Vai restar esse maluco Pinga o corpo ai, onde você matou Spike plantado Resta um menino Resta lá Tá indo Tô zoando, não resta não Tá indo, se chega tem resta Não, 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 não Não me resta Vem cá Não me resta, não resta não Por ai Ninguém nasceu Nossa Um rato, entrou um rato e dois fundos Um rato e dois fundos Vou fazer aqui, vou fazer a entrada, hein Triunfal Vai 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 62 62 62 62 do homem vai entrar Mais um DD Tá lá na C DD DD WD Só fica suave ai Vai mano Restam 10 segundos Para ele, olha Ai 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 Tá de hack Você quiser? Vou rotar C Entrou C Passou bomb Cabe? Não cabe, não cabe Fundo, fundo para a direita Caio, caio, caio Na creninha, na creninha Aqui Fundo no homem, cara Craso assim, como soe Resta um inimigo Dropa meu patrão Claro chefe Cadê o meu peixe Nois no meu faixa Cuidado! Cuidado comigo, viu? Vai, vai saber, é ser feito. Caraca, esse aparelho é muito bom, mano. Entrou bem. Entrou bem, entrou bem. Vamos lá, eu puxo. Comeu, tá comeu, tá comeu. Tá na chaneleta. Puxa, já passou, já passou. Niquear. Boa. Tomadeira. Nossa! Ai, ai! É sério? É sério que acabou a smoke na hora, mano. Vou puxar lá na madeira. Ah, acosta, acosta. Um, dois limpar. Boa. Ah, essa arma saiu um pouquinho mais rápido. Vai, apareça, trouxa. Nossa, mano. Nossa, cagou muito! Carrinho na DD aqui, pode ter entrado. Mano. Localizando. Vai, DD e C. Tem ulti. Não existe fuga! Você não matará meus aliados! Caralho, cara! Vai tomar no cu. Ou, sério. Vai tomar no cu. Meu Deus, mano. Spike plantar. Caralho, cara. Tava dando de propósito. Quem que é seu amigo lá do outro lado? Quem que é seu amigo? Quem que é seu amigo? Quem que é seu amigo lá do outro lado? Quem que é seu amigo lá do outro lado? Fala. Você tá trollando de verdade. Mas eu tô, mano. Vai se fuder esse assim, arrombado. Ele tá rindo, mano. Eita, tá aqui. Dá um croque nesse careca aí. Eita. Comprar, mano. Caraca, cara aqui, cara aqui. Spike no chão. A. Salva rato. Spike no A. Não tem nada a costa não, mano. Rato. Spike no chão. Caraca, por exemplo. Abriu. Você brinca, cara. Tá no meio. Mano, não queria jogar má com esse cara. Lá vai Falcão. Lá vai. Eu já tô aqui. Eu já tô aqui. Vai aqui comigo. Crestão inibir. Nossa, me pagou, velho. Vou tronar, hein. Tá em cima da caixa, tá em cima da caixa. Tá em cima da caixa, velho. Lá ativando o drone. Escalando o bomb, escalando o bomb, escalando o bomb. Trás do bomb, um. Não, vai passar. Marquei a jet. Três, três, Rato. Não vai passar. Dois pra esquerda e um atrás do... Caste, caste, caste. Mano, olha esse filho da puta rushando, cara. Aí vara. Sova eliminado. Crestão inibir. Crestão inibir. Ficou errado. Nossa, parei. Acho que o céu te mata, Mano. Não sei. O único que mata. Ah! Boa, Davi. Tá lá ainda, tô no altar. Tô no ainda. É, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Altair, 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 altair. Desmovendo. É, traz do bomb, traz do bomb, traz do bomb, traz do bomb. Traz do bomb, traz do bomb, viu? Tão. Tão. Dois atrás do bomb. Dois atrás do bomb. Estima também. Doi DD, eu mato. Mas o que que tá acontecendo, velho? A minha cara salvou. 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 Nada na smoke, nada na esquerda, nada na direita. Acho que tem atrás do bomb. O que que é o que é o que é o que é o seu? O que é o seu? O que é o seu? Eu vou tá ligar. A minha cara salvou. Vai falar que eu tô preguiçutando também. Ascurações. É um D, tá D, tá D, tá D. O que é o meu, o meu. Eu não vou me ter a sua. Lá vai, fogo! É! O que é o bom? No que é o seu? Descanse. Boa, sem ênfase. Tem raiz. Sadak? Vou usar o cara aqui. Rato, rato, rato. Planta, tá? Acho que foi fundo, mano. Vai, mata ele. Não, olha o Dracel, mano. Caralho, coragem de usar esse raiz em mim, viado. Unidos! Sincero. Revelando a área. A bola não é? Esse spot. Em cima, em cima, em cima, em cima. Que é isso? Pra quem não cegou? Sai, sai! Ah não, não sei. Vamos dois ae, dois ae. É os dois ae. Japa pican! Se eu fosse bom, onde eu chegaria? Aqui, eu acho que aqui, né? Vai vir spot. Não, não, deixa eu só spot. Tem até um 15, olha. É, só quebra o spot, mano. Pelo amor de Deus. Olha, vai spotar. Acha aí? Não, não, ainda não. 5 segundos. Nossa, parabéns hoje. Nossa, ele é o outro jumento. Ah, ele viu você, hein? Meu Deus, meu Deus. Não, 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 vai se foder. Tem uma alcançada C pro long, hein? Vai. Tem uma morte de... Vai pegar isso. Vai com o long, long pra direita, long pra direita. Vai que no chão, C. Long e CT. Não se mete comigo. Caralho, o cara não morre, cara. Caralho, sensei, caralho, sensei. Minha do... Tomando... 1-4-7 do Belga. Oh, o Belga, ele tá com o cu largo hoje, guys. Ah, esse eu não tô montando o pé, mano. Inimigo no ar. Vou... Vou restar ele. Tá, me resta lá. Ah, tá aqui no meio, tá aqui no meio na escada aí. Mas tô na fecha. Tem spot, não? Paredou o rato aqui, a Sage. Vai restar a gente. Ah, não. Passa, passa. Tem um Odin na janela. Mano, acho que vai na janela. Levo o Romano, viu? É, tá já já não, não acho. Tem um negócio, pá. Meu Deus, meu. Entrei A, guys, entrei A. Tá aí embaixo de vocês. Entrei A, entre A. Esquece, esquece, vai matar sempre. Nossa, meu Deus. Em cima do Bomb, em cima do Bomb. O Mangá traz o Bomb, fanguei. Mateira, hein? Te atingi no chão. Passa. Passa aí, manito. Andamos. Cuidado, cuidado, manito. Tô achando o Inter... Meado, Out, meado. Não é possível que tem que ser eu. Ct. Aonde? Ct. Tt. Tem dt. Eu vou te baitar aí, ó, só. Ah não, vai funcionar agora que eu tomo. Ó, olha esse cara, olha esse laser, mano! Mais uma, vamos fazer. Meu, entrei o Chris. Tô enganado. Leozin, é contigo primeiro. Nossa, Leozin, nossa! Ah, nem dei tiro, mano. Passou a um. Acho que foi a, hein. Passou? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Tô muito pina hoje, né? Só tem ele, só tem ele, só tem ele. Spike plantar. Um bomb. Rato, rato, rato. Rato, rato, rato. Caralho, side. Boa, boa. Acho que ele tá de AWP aqui, mano. Vou dronar ele na Rillage, depois na Rota. Olha, acho que a gente volta, hein. Vai ter que limpar o meio. Da ralante, eu limpo aqui. Isso aí é outro de trás do bomba. Filar pra você... Não, tá aqui, ó. Puta em cima da caixa. Inimigo batido. Tem mais dois pro A, dois pro A. Bora, 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 bora. Vou separear, mano. Aham. Olha, olha onde tá o Belga. Tá fácil, tá fácil. Sai de bom. Sai de bom. Sai de bom, sai de bom. Não é bom o Gui, não é bom o Gui. Vamo pra esquerda aqui. Ah, ele foi meu, mano. Mas você tá de ótimo. Esse cara tava no A lá no Graffiti. Meu Deus, a gente tem que ir. Vitorio, usa a cabeça. Foi mal, foi mal, rapaziada. Vitorio, porta demais pra eles. Pra gente queira suelir isso... Luzio. Tensinho. Per hahaha "...